Artefatos, estruturas e locais incríveis descobertos em todo o mundo parecem mostrar que os antigos descobriram como viajar através de Stargates. A ciência está em busca de criar uma nova tecnologia que permita que os humanos viajem para as estrelas. É possível que esses portais já existam? O verdadeiro propósito dessas misteriosas estruturas de pedra é desconhecido, mas é possível que elas tenham atuado como uma espécie de dispositivo de buraco de minhoca, um portal dimensional. Um dos maiores paradigmas que foram escondidos na humanidade, entre muitos outros, é a existência de portais estelares ou Stargates. Estas portas, que nos comunicam essencialmente por outras faixas de frequência, sempre existiram no planeta Terra. Ao contrário do que pensam muitos místicos ou seguidores da nova era, estes portais, no caso da terceira dimensão, existem de uma forma real e são manipulados e controlados através de sofisticados sistemas eletrônicos. E com tecnologia extraterrestre, que foi revertida pelos muitos contatos que o governo oculto fez com diferentes tipos de ETs. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O que é o Sidney Góes e o Sidney Góes e o Sidney Góes? Desde a primeira vez que o homem olhou para o céu há milhares de anos atrás, ele se pergunta, estamos sozinhos no universo? Cientistas afirmam que existem bilhões e bilhões de estrelas, então seria loucura imaginar que com todos os planetas e estrelas que existem, nós sejamos a única forma de vir inteligente em todo o universo. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nesses planetas é como chegar lá. Por exemplo, o sistema estelar de Alpha Centauri fica há quatro anos, duas e meio daqui. Usando foguetes convencionais, viajando, digamos, a 5% da velocidade da luz, ainda levaríamos milhares de anos para alcançá-lo. Os especialistas acham que pode haver outro caminho, um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo, e que ele pode existir há séculos. Stargates Em poucas semanas, o exército iraquiano é arrasado. A missão é dada como cumprida, mas soldados americanos permanecem por lá por mais de uma década. Alguns especialistas têm uma teoria chocante sobre o porquê a ocupação americana foi tão longa. O Iraque é conhecido há muito tempo como um local de um dos Stargates mais antigos do planeta. A história do portal estelar iraquiano remonta a mais de 6 mil anos. Para uma civilização que estava basicamente saindo da Idade da Pedra, eles eram altamente avançados. Garruagens, ferramentas, irrigação, armas, em poucos séculos, a raça humana avançou mais com os sumérios do que nos 200 mil anos anteriores. A cultura suméria seria responsável por nos dar um calendário lunar, aritmética e até os primeiros exemplos de literatura escritas em tábuas de pedra. Mas como os sumérios antigos criaram tais maravilhas? Teria sido os sumérios antigos uma civilização ajudada por uma raça de extraterrestre chamada Anunnaki? Que significa aqueles que vieram dos céus. E que os Anunnakis forneceram essa tecnologia avançada. Mas como os Anunnakis cruzaram a vastas distâncias interestelar entre seu planeta e a Terra? Uma teoria? Stargates. No sul do Peru, uma civilização misteriosa, mais antiga do que os Incas, construiu a Puerta de Ayomarca, ou Portal dos Deuses, as margens do lago Titicaca. Existe uma lenda de que o sacerdote Inca estava sendo perseguido pelos conquistadores espanhóis e fugiu rumo ao Stargates, e simplesmente desapareceu desse plano da realidade. Na vizinha Bolívia, outro povo antigo construiu um portal para o Sol, mais de dois mil anos antes da ascensão do Império Inca. Foi construído pela civilização Tiuanaco, e fica às margens ou nas redondezas do lado Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. Era a forma que eles acreditavam de como podiam interagir com o Sol. Relevos e esculturas das pirâmides do Egito, retrato a vinda dos deuses das estrelas que chegaram e partiram há muito tempo. O que eles deixaram para trás foi um legado de tecnologia avançada, arquitetônico e cultura que jamais tinham sido vistos. Qual é a evidência de que a tecnologia foi entregue aos egípcios através de fenômenos como o Stargates? Estes seres avançados mandariam embaixadores da paz, ou transportariam armas avançadas que fariam os nossos maiores mísseis nucleares parecerem fogos de artifícios? Imagine o que a raça humana poderia fazer com a tecnologia tão avançada quanto o Stargates. O Stargates nas mãos erradas seria um desastre para toda a humanidade. E alguns acreditam que a força mais maléfica da história pode ter encontrado um deles.